Olá amigos, muito bom dia a todos. Quarta-feira, dia 9 de março de 2022 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quarta-feira, ao longo desta edição, nós vamos falar muito sobre as últimas notícias que estão movimentando a Expo Direto Cotrijal. Quarta-feira tem debatido as ações para o combate à estiagem no Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre a agricultura 4.0, já que o estado do Mato Grosso do Sul está sediando a Tecnoagro, edição de 2022. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, os indicadores agrícolas, os destaques do portal AgroLink e muito mais. O nosso podcast tem a força de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Em agrolink.com.br, nesta quarta-feira, você vai saber que, durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o movimento do mercado de grãos está oscilando. O Fórum Nacional da Soja, realizado durante a Expo Direto Cotrijal, discutiu estes cenários para o setor e as mudanças climáticas e seus impactos para a agricultura. No Rio Grande do Sul, a safra de soja, olha só, deve ser a menor em 10 anos. Na pecuária, as exportações de carne bovina cresceram quase 50% em volume nos primeiros dois meses do ano. A venda de carne bovina para o exterior ultrapassou 340 mil toneladas. E o índice de preços ao produtor cresceu mais de 1% no último mês de janeiro. A variação acumulada dos últimos 12 meses foi superior a 25%. Estes são alguns dos principais destaques do nosso portal nesta quarta-feira. E, em função da estiagem, o Rio Grande do Sul terá uma quebra de quase 42% na safra de verão em 2022. Na soja, a principal cultura do estado, a quebra será de 52%, tanto na produção quanto na produtividade. Conforme a projeção, que foi apresentada pela Emater Gaúcha durante a Expo Direto Cotrijal, a projeção inicial, que era superior a 33 milhões e meio de toneladas, caiu para pouco mais de 19 milhões e meio, somando soja, milho, feijão e arroz. Conforme o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, o levantamento finalizado no final do mês de fevereiro identificou que em 126 municípios gaúchos, a produtividade das lavouras de soja vai ser de 20 sacos ou menos por hectare, em especial na região norte. É um momento delicado que nós passamos no estado do Rio Grande do Sul. Nossa informação é a que a representação que tem os números da Emater, o levantamento é 424 municípios, ou seja, 99,8% dos municípios. A informação da Emater tem essa representatividade, 99,8% dos municípios de soja, 99,8% um município deverá não ter em milho. Nós temos, a Emater já fez 3.800 laudos de proado, está aqui o Sérgio, que é o responsável empresário, então a Emater visitou já 3.800 propriedades para a inauguração de laudo. Então a segurança dos nossos números, ela é calcada em cima do volume de informações que nós buscamos. Então, repito, 99,8% dos municípios em soja, que é a nossa maior referência, e todos eles serão da ordem de 90% às informações dos municípios que produzem soja. É importante também salientar, nesse momento, que nós temos um milhão e meio militares que eles estão segurados. Certo, o Sérgio? Algum número que eu não for correto. Nós temos, então, um número seguro, e isso é fundamental, a Resurso, o Crédito e as agências, certo? Que possibilita isso. Nós temos 55 mil operações de mil, basicamente, dessas, mais de 50%, 50% lançaram a mão no circuito proado. Então, são números bastante grandes que representam o tamanho da este ágio que nós temos. A secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Covati, pediu mais esforços do governo federal para tentar atenuar a crise hídrica no estado gaúcho. E hoje nós estamos aqui para ouvir o estudo, para ouvir a pesquisa, para sentir um pouco na pele como nós sentimos andando por esse estado e visitando as propriedades rurais da perda que tivemos com o resto deste ágio. É ruim dizer, 50% o nosso produtor está perdendo na sua produção. no seu cultivo, na sua produtividade. Eu sei que isso dói quando se fala, mas eu tenho certeza que nós vamos virar esta página. Principalmente a negociação da dívida, principalmente a anistia, principalmente o apoio para o nosso produtor nessa questão que estamos vivendo da estiagem, que a gente já pode dizer que é uma estiagem gravíssima, e nós não tivemos ainda resultado nenhum do governo federal. As ações do governo do estado estão sendo feitas, mas perante a perda total que nós tivemos e a perda econômica que nós vamos ter agora no futuro, ela é muito grande. Então, o nosso produtor precisa, sim, do governo federal presente aqui. Já o diretor administrativo da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Francisco Chardong, diretor da Farsul, ele também comentou os impactos da seca na produção gaúcha e pediu uma maior intervenção da União para fomentar a agricultura gaúcha. A vontade do produtor em pensar a nova safra, a vontade do produtor em ultrapassar essa situação, contando com a ajuda do governo federal para resolver esse problema da seca. Sem dúvida nenhuma, quando não houver um rolamento da dívida e uma garantia do dinheiro para a próxima safra, nós vamos ter muitas dúvidas, mas sem dúvida o produtor, ele vende essa fantástica apresentação das máquinas agrícolas fantásticas para a apresentação desse mecanismo moderno que é oferecido. Nós, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma expo direto, não diga igual ao passado, uma expo direto bem de acordo com o momento, uma expo direto onde vai mostrar que o produtor não está assustado, ele está precavido para acontecer uma situação nova como essa. E a irrigação que aqui na expo direto tem se falado muito, através da venda de produtos para irrigação e principalmente os pivôs que hoje são proibidos de colocar em função da não reservação de água, tem sido o tema principal da nossa expo direto. Esse aspecto ambiental, esse aspecto negativo que os órgãos ambientais têm apresentado para nós podermos conservar água, reservar água, é um fator que nos preocupa e tenho certeza que aqui da expo direto sairá um norte para essa situação. Este é o Francisco Chardong, diretor administrativo da Farsul. Já que nós estamos falando tanto de estiagem, nosso contato é agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues, que nos traz a previsão completa do tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, estamos entrando num cenário que acende uma luz de aviso no centro-leste do país. Nós estamos com uma região de alta pressão atuando entre Minas Gerais, leste do Goiás, metade oeste da Bahia até o sul de Piauí. E isso vem impedindo a formação das chuvas mais abrangentes na região, o que na meteorologia nós chamamos de bloqueio atmosférico. A luz de aviso acende porque este período mais seco pode impactar algumas lavouras de milho, segundo a safra, e até mesmo outras lavouras que estão em desenvolvimento vegetativo. O que ainda garante uma certa margem de tranquilidade é que algumas semanas atrás as chuvas foram muito positivas na região, garantindo então uma boa disponibilidade de água no solo até este momento. Mas assim, Lucas, nesta quarta-feira a tendência é da continuidade desse tempo mais seco. E de fato, vamos precisar de chuvas em breve nessa região, justamente para repor a água no solo. Contudo, num cenário que vem se mostrando positivo é em relação às chuvas lá na região sul. E hoje, ainda temos a influência de uma frente fria que, em conjunto com forte calor e grande quantidade de umidade no ar, poderá resultar em pancadas de chuvas localmente fortes, até mesmo com aviso para tempo adverso, com tempestades acompanhadas de raios, vendavais e até mesmo queda de granizo. Outra região que também vem registrando chuvas mais intensas é na faixa norte do país. Nesta época do ano, começa a ter uma maior influência da zona de convergência intertropical sobre a região, o que acaba promovendo ainda mais as condições para chuvas. Pode chover forte entre Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e norte do Piauí. E outros fatores também favorecem o fortalecimento das instabilidades. Isso será observado sobre o Acre, norte do Mato Grosso e norte do Tocantins. Bom, por hoje é isso. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações e agora vamos para o Mato Grosso do Sul. O Estado está recebendo a Tecnoagro, edição de 2022. O evento, que chegou na 24ª edição, é promovido pela Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul. Com temas ligados ao setor, o evento é gratuito e tem como objetivo a disseminação de conhecimento para o produtor rural e demais profissionais do segmento. Durante o encontro, o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, destacou a integração entre a lavoura e a pecuária na região. Nós estamos evoluindo muito com sistemas integrados. E também uma palavra que me surgiu ali, o Lamas vai lembrar quem foi, que eu achei muito interessante, porque aqui se planta o milho, se planta a soja no verão e planta boi no inverno. Então, para mostrar que os sistemas estão se integrando muito. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui, o nome do Embrapa Gado de Corte, o Embrapa Agropecuário Oeste, o Embrapa Doutor Cilson Moretti, desejando a você e a todos os companheiros e a todos um excelente evento. A Tecnoagro 2022 ocorre até 10 de março. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores agrícolas. Milho, saca de 60 kg sendo vendida a R$ 104,00 em Campinas, São Paulo. Mesmo indicador em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 102,00 é o preço do milho em Cascavel, no Paraná e Alta Mojiana. R$ 93,00 em Uberaba, Minas Gerais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 90,00. Este é o indicador do milho nesta quarta-feira no mercado interno. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá.